Olá, pessoal! Então, hoje eu vou testar a demo desse jogo chamado Plushy from the Sky que me chamou a atenção pelo fato de ser um anjo que está enfiando uma porrada em um monte de monstros. Eu quero ver como é essa situação. Vamos lá! O que é isso, gente? Meu Deus! O anjo estava aqui? O que é isso? O bicho é branco? Como assim? Ele está me seguindo com o olho, é isso? Ele tem um plush, né? Que é um bichinho de pelúcia. Ih, eu posso tirar? Que? A, A de novo. Muito bom. B, rolamento. Você pode rolar em qualquer direção. Rolar, concedê-lhe. Concede-lhe. Invenenabilidade temporária, permitindo que evite ataques. Ah, agora dá para ver. O que você está olhando para debaixo? Ah, o olho é branco também. Que nervoso. Está fazendo um barulho, tipo... Vou tentar pegar isso aqui. Ah, agora eu posso correr. Ai, que fofinho, meu Deus do céu. Acho que é para cá, né? Não acho que... Não sei se tem mais coisa. O que é isso aqui? Isso aqui... Tem mais coisa? Parece que não, né? Pior que dá uma vontade de explorar para ver se tem mais coisa. Mas eu acho que é para cá que tem que vir. O fato de que ele corre com... Ah, está vendo? Está bunda, meu Deus. Hum. Parará, pá. Pá, 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 pá. Pá, pá, pá. Pá, pá. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Pá, pá. Pá, pá. Pá, pá. Pula um pulão. Ah, é porque ele agacha e depois pula. Ah. Então deve ser a mesma coisa, né? O barulhinho aqui está meio estranho. Fui. 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 Dá um barulho muito condizente com... Com o que eu estou... O que está sendo feito. Ai. Ataque e atirar. Ah. Ai, que legal. São inimigos. Inimigues. É, ó. É, ó. Ficar andando e... E atirar não vai dar muito certo, não. Não. Pelo menos para mim, que sou ruim. Não está nem para ver direito, viado. Estou aqui. Planar pelo ar. Olha! O RB que bate é meio complicado, hein? Olha, ganhei 4 de máximo. Que legal. O que é isso? Era pra acertar esse destroço? Não sei. Mas parece que não tem mais. Vamos lá, né? Oh, meu Deus. E ele rodando. Ele rodando, meu Deus do céu. Ok. Tá. Travou, foi? Não, tá com a musiquinha. Salvar jogo. Oh, meu Deus. Meu Deus. Caraca, que nervoso. Sai pra lá, seu bicho estranho. Será que é por isso que eu não tava conseguindo salvar? Pera, salvou ou não salvou? Ah, tem que segurar. Dá na distância, velocidade corpo a corpo, velocidade de disparo. Acho que eu vou deixar que eu morro na cidade. Oh, meu Deus. Que merda. Olha lá, tá bom. Não sei. Pronto, salvou. Concluído. Mano, mas que susto quando vem aquele bicho estranho. O que é isso aqui? Ahn... Tá me seguindo. E eu consegui destruir a pedra. Ah! Eu não sabia disso. Será que dá pra destruir as outras pedras lá depois? Me adora isso. Simplesmente. Eu vou lá e destruir uma pedra que é necessária pra eu subir. Ah, ele dá pontinho pra mim. Ah, ali é boundary. E coisa pra lá? Pra cá? Pra onde? Eu poderia correr, mas o meu medo de cair é maior. Parece que não tem nada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não sei pra que lado tem que ir. Mas creio. Muito bom. É, tem que ser pra cá, né? Olha que susto. Isso. Ok. Ok. Creio que aquilo ali é pra... Toma essa, seu monte estranho. Isso aqui. Quer alguma coisa pra pegar? Não. Aqui é pra eu salvar, né? Pronto, salvei mais um. Mano, que maluquice. Maluquice não. No caso, assim, tipo... Eu não tô gostando dessas bolhas, não. Mas tudo bem. O bicho é esse, aliás, hein? E aí E aí Toma Somos lagart... Somos lagart... Largatixa? Lá, largat... Pior que eu tô tentando falar lagartixa... Lagar... Lagartixa? Puta que pariu, eu não consigo botar o R no lugar certo Que inferno Lagartixa E o dano? Pronto Pronto, parou o dano Lagartixa ou largatixa? Lagartixa Vem de lagarto Porra Tem um bicho aqui Não entendi por que apareceu ali o bichinho Recuperar? Mantenha pressionada a tecla de recuperação para ganhar HP O combate próximo recarregará essa habilidade Ok Meu Deus, ele tirou 25 Como é que é mesmo que... Ah, é o b Mas eu achei isso muito ridículo É para vir para cá? Ah, está muito escuro, não estou gostando disso não Vamos dormir Operação de vitamina Concluído Está muito escuro, tem mais coisa para cá? Tem Oh, mais vida Vamos salvar o jogo Oh meu Deus Tá, concluído Sei lá, salvei O que é isso aqui? Cuidado, 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 cuidado Ah, que legal, que divertido Não, 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 não Agora eu tô ganhando mais negócios Meu Deus do céu Pô, grandão aquele bicho de caminhão Opa, Alice Ô meu Deus Pronto, dá pra telegrafar né Mas eu tô... Muito bom, tô tirando dois Pô, eu pulei hein O quê? Pera Pô O bicho caiu e faleceu Como assim? Ah não, meu menino Os fantaminhas não podem vir? Vem comigo Oh meu Deus Mano, mas desculpa Desculpa, não sei se é pra fazer isso Era pra fazer isso? Pararará 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 Recuperação de stamina, velocidade de movimento Oh meu Deus Então tá, então vamo Olha, esse aqui bate muito mais rápido Ahn... 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 Olha, tem um fantaminho aqui hein Mano... Mano... Esse jogo também... Não sei, eu não tô conseguindo entender o que tá acontecendo Ah... Tá... Vai lá fugir não Bora Ô porra, é para lá É... 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mais um fantaminho Ahn... Se alguém souber o que tá acontecendo Me avise Porque eu não tô entendendo uma porra nenhuma Sinceramente Salva jogo Ele... Como é que ele salva a viada? Eu não aguento não Ahn... Ahn... Mano... Se foder seu sapo ridículo Faleceu 9999 Tem um outro sapo ali Pronto Ah, que legal, tem outro sapo ali Mano Bora Vocês vão tudo se foder na minha mão Vem Vem, vem, vem Vem de graça Sou ridículo Agora que eu tô... Tá escrito dead D E D Dead Você deve ter noção, gente Aí Tá escrito dead Nossa, mas tem pra cima, tem pra baixo, tem pro lado, tem pro outro... Eles tão me dando 20 de dano 20 de dano Pronto Pronto Ganhar no XP Meu Deus Eles estavam me esperando, mano Ah, sem estamina Pronto Aqui não, farroupilha Ai, que susto, achei que fosse pra te bater Que isso, bicha Que isso, bicha É, mano, não tem como, não Tô tirando 5 Tô tirando 5 Tô tirando 5 Tô Ou se tô Não tá aparecendo Ah, não tô gostando não Ué, caralho Pelo real, tem que destruir isso aqui primeiro? O que que pode fazer? Não tem como, eu não tô tirando dano O que que vai fazer? Ai, era pra fazer isso Ai, era pra fazer isso Era pra fazer isso Ai! Eu levei dado? Ahn... Ok Era pra... Era pra... O que que eu... Vou tentar de novo, hein? Não, não é pra mim Pra fazer o que, Jesus Cristo? Eu não tô entendendo o que é pra fazer Ah, é pra vir pra cá Ah, que legal Que legal Oh, meu Deus, eu tô levando porrada Eu tô levando porrada Meu Deus, eu tô levando dano É uma porra de um sapo, não tem? Esse corno, filho da puta Que fica meio... Pronto Vou pegar... Vou pegar... Vou pegar... Ah, meu Deus, aquilo... É tu, cara? Ah, pro caralho Bicho ridículo Olá 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 Opa, tô ligado ali pra salvar Mano, esse jogo tá me dando nervoso Tá me dando muito nervoso Tá me dando distância Velocidade de disparo Não, velocidade de movimento Pronto Eu dou o sete Ah Foi Ei, amante da minha vida Oh, meu Deus, é o B Por quê? Parece que eles estão conectados com alguma coisa Oh, meu Deus do céu Vinda da puta Toma essa, seu sapo Ridículo Cruto Ai, que susto Eu tava procurando Mano Vai lá, porra Ui, passei de level Olha, tem inimigo Tem um amiguinho ali, não tem? Tem Será que eu perdi o outro? Ué? Com licença Tiro pesado Mantenha pressionada a fleca de tiro para realizar um ataque de grande alcance Isso confundindo Mas é um fantasma Não Não Cala a boca, cala a boca, cala a boca Cala a boca Tiro pesado Tiro pesado Tiro pesado Que Uh, tem um Ah, quem vai passar? Tiro pesado Só um Tiro pesado Hum, Tiro pesado Se é pra passar de level, então vamos passar de level. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos grindar então, né? Pra grindar, vamos grindar. Passei dois level já. Viu seus otários? Fã de corno. Não vai recuperando vida. Pronto. Era pra ser mais de boa porque é menor, mas não. Vamos salvar. Mano, eu não sei o que está acontecendo. Ele não falou ainda. Eu estou jogando essa demo, não sei o que está acontecendo. Eu estou passando um perrengue. Velocidade corpo a corpo, dano de combate corpo a corpo, recuperação de stamina. Pronto. Eu estou super equilibrado, graças a Deus. Ah, eu estou chegando perto da porra da árvore. Para o arvore. Para o arvore. No Deus, Deus, Deus. Com licença Com licença Quero nem saber se vai pra cá, se vai pra cá, se não é Aquele bando de sapo lá Não quero Pronto, para a minha vida Por que que eu ouvi um sapo? O que eu ouvi? O que vai acontecendo aqui? Oh meu Deus Oh meu pai Ah, mudou de fase? Que isso, gente? Não estou entendendo mais nada Pera, pera, pera Vamos salvar o jogo A música até parou, gente Pelo amor de Deus, não façam isso comigo O que vai acontecer aqui agora? O que está acontecendo, mano? Ai Oh, meu Deus Ai, meu pai Floresta sonolenta e irritada Como é que funciona, meu bem? Explica aí Mano, não Eu não sei o que é para fazer Ah, estou dando dano Ai, dá para Hummm Isso aqui é para pegar mais coisa Para dar dano Uou Ah, você tira as minhas nuvens Eu estou tirando minhas nuvens Subi Oh, meu Deus Mano, está muito difícil Mano, está muito difícil de controlar Essa aqui Mentira Ah, mano Eu estou usando esquiva Viado Deixa de ser mentiroso Mas eu quero um lugar para eu recuperar a vida Pronto Não estou gostando Não estou gostando Não estou gostando Oh, meu Deus O que é isso? Está telegrafado Meio estranho Mas tudo bem Ai, você gasta essa mina Mano Sai para lá Oh, meu Deus Mano 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 O que é que eu vou fazer Cara Caralho Que bicho chato Esse sapo Ah, não Me seguiu Olha isso O troço Me seguindo Pronto Se eu soubesse Que o chefão Iria ser Só de porrada de longe Eu teria upado Só porrada de longe Oh, meu Deus Oh, meu Deus Meu Deus do céu! Porra, sai pra lá, bicho! Como é que ele me acertou, cara? Não tô gostando desse barulho, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Eu só quero subir, eu só quero subir! Eu não sei o que é pra fazer! Ué! Ah, é pra cá! Tá! Consegui tirar 81, olha! Pronto! Ah, mano! Que que é isso, hein? Que que é, hein, carreirinha? Errei! Não acertei! Não tô conseguindo acertar! Eu não tô conseguindo acertar! Não tô conseguindo acertar! O que aconteceu é que aconteceu, o que aconteceu é que aconteceu é que aconteceu Acertei ele. Mano, muito ruim de saber o que está acontecendo. Muito ruim, mano. Não estou gostando disso. Não estou gostando disso. Não estou gostando disso. Não estou gostando disso. Eu não estou gostando disso. Eu não estou gostando disso. Eu não estou gostando disso. Meu Deus, o bicho. Atacando com tudo que tem direito. Ah, mano, sai para lá. Oi, sai, 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 sai. Ah, me peguei. O que é isso, mano? Sai. Tomou. Tomou mais um. Não tomou? Não, não tomou. Eu não sei mais para que lado que eu vou. Apesar de que ele está apanhando. Agora, do que? Como? E quando? Eu não sei. Meu Deus, olha isso. Que bicho, filho da puta, mano. Não tem mais o que atirar. Olha, olha, olha. Começou, começou. Começou a roubar. Está roubando mesmo, para você ver. Ah, ele pulou. Acerta! Aê! Matei? Matei. Seja lá o que tenha acontecido. Não sei. Não sei o que é para fazer. Não sei o que houve. Está ficando tudo vermelho. O que é isso? Ah, não. Ele está voltando a nascer. O que está acontecendo? Ué? Cortou? O que? Ué? Meu Deus. Join Discord ou add wishlist? Não tem escolha. Are you sure? Sei lá, add wishlist? Não sei. Eu não entendi muito bem. Join Discord? Eu não sei, gente. O que eu não entendi? Não tem outra opção. Um ou outro. Então, gente. Acho que aquele era o fim da demo. E estava numa situação que ou você faz ou você faz. Né? De novo. O bichinho caiu. É. Esqueci nem que você ajou. Meu Deus. Ele esprega a cara no chão. Tadinho do bichinho. Acho que é isso, né? É. Não faço ideia o que acabei de fazer. Não faço ideia o que acabou de acontecer. Mas aconteceu. E rolou. E é isso. Até a próxima. Não sei se voltarei algum dia com esse jogo. Porque, sinceramente... Não sei o que aconteceu. Tchau, tchau.